Olha aí, Galeana recebendo aí a pavimentação asfáltica, trabalho sendo executado aqui pelo governo do estado, parceria com o município de Caxias. Essa é uma emenda do ex-deputado José Gentil que agora está sendo executada aqui na comunidade da Galeana. Vamos só ver ali até onde vai. Aqui tem uma curva, né? Vai até lá na frente. Olha aí. E a Galeana ganhando outra cara depois desse trabalho aqui de pavimentação. Melhorando aqui a trafegabilidade e a qualidade de vida para as pessoas aqui da Galeana. Comunidade que há muito tempo estava necessitando aí desse benefício. Essa emenda parlamentar, ela é orçada em 800 mil reais. E ela foi encaminhada pelo deputado José Gentil. Pelo então deputado José Gentil. Foi autorizado e vai beneficiar não apenas aqui a Galeana, mas também ruas do bairro Cangalheiro e início ali da Luísa Queiroz. São várias ruas que vão ser beneficiadas com esse recurso de 800 mil reais. Olha, está ficando bonito aqui. Muito bonito. Olha só. Dá uma valorizada também nas residências aqui da comunidade. Falar aqui com o Jonathan, né? Isso. Tudo bom, Jonathan? Tudo bom, Jonathan. Jonathan, para vocês aqui da comunidade. Para esse lado aqui para aparecer teu rosto. Isso. Aqui para casa, para casa. Na sombra aqui. Jonathan, para vocês aqui da comunidade, o que representa chegar a esse benefício para vocês agora? Rapaz, aqui esse asfalto chegando para a gente é chegar a um sonho. É um trem de sonhos desembarcar numa estação. Que maravilha. Aqui é muito sonho de desejo, aqui é muitos anos, aqui é uma vida de pedidos. Só você, pessoalmente, a sua família mora aqui há quanto tempo? Rapaz, eu tenho 22 anos e esse pedido já era antigo. Ah, é? Eu cheguei aqui há 22 anos e o pedido já era antigo. Que maravilha. Então aqui é um pedido há 30, 40 anos atrás. E hoje estamos realizados com esse desejo. Hoje é de se emocionar. Nossos moradores, nós podemos ver choro de alegria, de emoção. De ver o progresso chegar e chegando. Mostrando que nós também somos pessoas importantes para alguém. Hoje nós podemos ver isso. E o nosso poder está aí. Agradecer ao nosso prefeito municipal, Fábio Gentil. E aqui é um pedido ao nosso eterno deputado, José Gentil. Muito bem. Rapaz, esse menino. Rapaz, meu irmão. Olha aí. A gente está com o prefeito. Não treinava para nunca, também para não ir a ver.